Ó, tem uma coisa que identifica muito uma úlcera venosa, que nós chamamos de dermatite ocre. Olha essa ferida, ó. Tá vendo aqui, ó? Como é que eu sei que isso é uma úlcera venosa? A úlcera venosa, ela tem a característica de aparecer aqui, ó, na poção, ó, no terço distal do membro inferior, tá vendo, ó? Então imagina que aqui é o fim da perna, ó, e o início do pé. Então aqui é que vai aparecer a úlcera venosa. É uma característica da úlcera venosa. Ela gosta de ficar aqui, ó, no terço distal do membro inferior. Tu tá vendo a cor da perna do paciente? Olha a cor da perna aqui do paciente, ó. Olha a cor da perna do paciente aqui, ó. Tu tá vendo que é diferente, ó? A cor aqui é um pouco mais vermelho, um vermelho mais queimado, né? Vermelho mais escuro. Totalmente diferente da cor da perna, tá vendo aqui, ó? Totalmente diferente. O nome disso aqui é dermatite ocre. Bordazinhas regulares, ó, da lesão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.